Eu juntei mais de duas mil seraginhas aqui da atualização do Pac-Man e vamos rodar mil roletas. Será que eu vou conseguir completar alguma skin? Bom, vamos lá. Tô tirando vários pedacinhos de skin. Tem skin épica, tem skin rara, tem skin mítica, tem skin comum. O que será que eu vou conseguir completar, hein, pessoal? Eu queria essa skin do minigame. Essa é bonitinha também, só tô tirando dela, né? Bom, enquanto eu vou rodando aqui minhas mil roletas, deixe o seu baby like e se inscreva no canal. Você já conseguiu completar alguma skin aqui da roda do Pac-Man? Bom, eu vou gastar as minhas duas mil seraginhas aqui. Bom, aqui eu ainda não completei nenhuma, porque só dá pra comprar de 10 em 10 roletas. Vamos comprar mais 10. Será que agora eu vou conseguir completar alguma? Vamos lá, rodando, rodando, rodando. Hum, concluí uma, viu, pessoal? Concluí uma rara. Ih, agora veio repetida dela. E aí vai trocando por essas moedas especiais. Bom, vamos lá continuar. Olha, essa é bem parecida com a outra que eu já completei. Olha, dela de novo. Olha, consegui pedaços da mítica. Eu queria muito completar essa mítica, mas ela é bem difícil, hein? Fala aqui nos comentários para a gente qual skin você já completou da roda do Pac-Man. E você já jogou o Pac-Man de verdade? O verdadeiro Pac-Man? Você conhece esse jogo? Ele é muito antigo, sabia? Ele era do Atari. Então vamos lá continuar rodando a roleta do Pac-Man. Opa! Ah, não. É repetida. Epa, epa, epa. Será que eu vou conseguir completar mais alguma? Gente, eu juntei bastante moedinha especial, não é mesmo? Quantas moedas vocês conseguiram juntar? Vocês juntam para comprar várias rodas ou vocês já vão gastando tudo conforme vão ganhando? Eu gosto de juntar tudo para depois fazer várias rodas. Sei lá, parece que isso me dá mais sorte quando eu faço isso. Bom, vamos ver se eu ainda vou conseguir completar alguma. Oba! Da mítica. Olha, eu já completei a Pac-Man. Mas ela é só rara. Ela não é tão difícil de conseguir. Olha, parece que eu consegui completar mais uma. E continua vindo repetido. E aí vai mudando para aquelas... Estambul, os ladders, não sei bem o nome. Qual é o nome? Olha, vamos lá, vamos lá. Gente, estou ficando tonta de tanto ver essa roda girar. Olha, essa aqui eu já tinha completado. São duas skins bem parecidas essas Pac-Fan, né? Só muda o emblema que está na blusa. Olha, concluí. E vamos lá, duplicando lá. E aí troca pelas moedinhas. Olha, esse arcade é muito legal. Eu queria ele, mas ele é bem difícil de conseguir. Olha, consegui dele. Olha, eu completei duas Pac-Fan. Bom, essa é a minha última rodada agora. Não esqueça de deixar seu biblike e de se inscrever no canal. Bye, bye. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.